Acabou de sair do Cusum, a galera está por dentro de tudo, então foi muito bom. Gostava muito de fazer os simulados, fazer todos religiosamente. Eu simulava com a minha namorada, aí eu corrigi o dela, ela corrigiu o meu e a gente tirava as dúvidas. A estratégia me ajudou muito nessa trajetória. Tinha pontos ali que eu relembrava conteúdos, que eu via resoluções de questões e ele ia me ajudando. Eu não percebia, mas ia me ajudando aos poucos e acabou que você acumula aquilo pouquinho em pouquinho, vai ficando algo grande. Na questão de materiais, eles disponibilizaram simulados grátis, isso ajudou bastante. A correção de simulados e discussão de conteúdos em live ajudou também. O depoimento de alunos que foram aprovados, que passaram pelas mesmas coisas que a gente passou, é algo bem estimulante. Você sente algo que... Fala, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Chateais Militares aqui no canal do YouTube. Eu e Maico aqui para dar início, pontapé, o lançamento da Operação Sargento Max Wolff. Esta operação foi pensada com muito carinho, a gente já vem planejando já há algum tempo e agora chegou o momento da gente dar o start, né? A partir de amanhã começam as aulas ao vivo e aqui nesta live nós vamos mostrar tudo o que você precisa saber, né? Para acompanhar todas as transmissões, para ficar por dentro das transmissões, dos tópicos que serão cobrados, dos simulados exclusivos de matemática, dos bônus que a gente vai oferecer aqui para quem se cadastrar na plataforma nesse curso gratuito, né? Curso gratuito. Vamos trazer todas as informações para vocês, sejam muito bem-vindos, pode ficar à vontade aí no chat para tirar dúvidas. Só espero, só peço, na verdade, que vocês esperem só um pouquinho, que a gente nem começou e tem a galera já querendo saber um monte de coisa. Espera a gente explanar o tópico, se ficar dúvida sobre o tópico, aí a gente retoma para retirar a dúvida, tá bom? Sejam bem-vindos, meu nome é Ismael Santos, para quem não me conhece, vou passar para o Maico aqui para dar as boas-vidas. Fala, galera, boa noite. Está chegando a hora, né? Um mês para a prova aí, cara, essa operação está insana. Quando o Ismael me mostrou o esquema, né? Foi falando como é que ia funcionar, eu fiquei assim, ó, rapaz... É só coisa boa, cara, só coisa boa, que vai com certeza te ajudar nessa reta final e acrescentar muito conhecimento em bagagem para você tirar onda lá na tua provinha da ESA. Show de bola? Exato. É, turma, resumindo assim em poucas palavras o que vai ser essa operação. Aula, parte de amanhã, até a data da prova. Basicamente é isso. Aula, parte de amanhã, até a data da prova, com a nossa equipe de professores, vai ser aberto no YouTube, depois vai ser privado, nós vamos falar sobre isso e como você se perder, como é que você faz para assistir às aulas, como é que você faz para participar dos simulados gratuitos aí, exclusivos de matemática para a galera da operação. Vamos falar tudo, tá bom? Tudo. Antes de mais nada, peço que você deixe o like, se inscreva no canal se não for inscrito, tá? Vai ser muito bom aí para compartilhar essa live, essa nossa transmissão aqui para os demais alunos que estão com interesse de fazer o concurso da ESA. Bom, basicamente hoje, 40 dias para a sua prova, 40 dias para você mudar de vida, 40 dias para você colocar um pé em três corações. A gente fala três corações aí, né, entre aspas, né? Com a sede do emocional. É, exatamente. Mas você vai para o básico, às vezes você depois, dependendo da qualificação, nem vá para três corações, vá para Slog, Deodoro, ou vá para o Ciavex, mas enfim. Então a ideia aí de ter o pé em três corações é com o intuito de falar que você está com o pé já dentro da aprovação e classificação, tá bom? Lembrando que no concurso do ano passado, o primeiro colocado geral do concurso foi aluno do Estratégia, o segundo colocado feminino e o terceiro colocado feminino também do Estratégia e o terceiro masculino também do Estratégia, tá? 306 vagas preenchidas dentro das mil vagas da área geral aviação. Mestre, sou de música, vai ter evento para música também? Vai. Mestre, sou de saúde, vai ter evento para saúde? Provavelmente sim. Estamos alinhando aí com a professora de enfermagem, então provavelmente nós teremos também aula de... Provavelmente! Aula de enfermagem. Música está confirmada, nós vamos mostrar para vocês aqui o nosso cronograma, a nossa agenda de aulas. Beleza? Legal? Galera, vocês estão assistindo aí, comente de onde vocês estão assistindo, qual é o local, qual é a cidade, qual é o estado aí para a gente ficar... Tem que soltar o like. Olha, domingo, cara, olha, se tu já está aqui no domingo, tu já é diferenciado já. Galera, a gente quer gastar digital, né? Larga o dedo, filho. Larga o like, tu sabe a maldição do like, né? É o like da aprovação, quem não deixa like, cara, está correndo risco, cara. Então, já garante aí, vê se mudou a cor, porque se fosse tu, eu já deixava o like para garantir. Galera, este ano vai ser o primeiro ano com a prova com 50 questões, com duas a mais de matemática, duas a mais de português, seis a mais de inglês, em que a redação não vai valer mais nota, em que não tem mais peso de graduação, de formação de soldado, não tem mais... Então, é um concurso muito atípico. É um concurso novo. É uma nova prova. Exatamente. É tudo novo. Então, assim, você não pode dar sopa para o azar, você não pode dar mole. Você precisa realmente entrar numa apneia, eu coloquei até no slide aqui o gás insano, você precisa realmente, nesta reta final, dar um gás insano, entrar na apneia e começar a respirar só depois da prova. Não dá para você perder mais tempo. Não dá. Pare de perder tempo. Então, a oportunidade que a Coruja está dando para você aqui agora é de você revisar todo o edital com os professores do Estratégia. E nós vamos falar como será essa revisão do edital. Calma, fique tranquilo. Tá bom? Para quem chegou, então, olha lá, BH, Minas Gerais, Guarulhos, São Paulo, Salvador, São João, Guaratiba, São Gonçalo, Barbacena, Minas Gerais, Araguaína, Tocantins, Campo Grande, Claro dos Polsões, Minas Gerais, Campo Grande, RJ, daqui a pouco eu volto para lá. A terra aí, ó. Piauí. Vamos lá, galera, deixa o like aí, deixa o like aí, nós estamos com 425 likes, 425. A minha meta é bater aí os 600 likes, no mínimo, até o final da transmissão, beleza? Vamos lá? Turma, 343. Vou falar para vocês, galera ficou ansiosa aí, ó. Minas Gerais, São Paulo de Vamento, Rio. Show de bola, show de bola. Não tem ninguém de Nova Iguaçu, gente. Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, cara. Dá posse, ninguém dá posse? Aracaju, Paraíba, Ceará, Mogi das Cruzes, Canoas. Galera, a Operação Sargento Max Wolff, a Operação Sargento Max Wolff, reta final ESA 2022, ela tem o intuito de fazer com que você, nesses últimos 40 dias para a prova, nos últimos 40 dias, para o dia que mudará a sua vida, para que você possa revisar todo o seu edital, todo o seu edital, de todas as disciplinas. Mas, o que seria esta Operação Sargento Max Wolff, reta final ESA 2022? Fique ligado! Qual é o preço para esta Operação? Então, eu já começo agora, agora, falando o que vem a ser a Operação Sargento Max Wolff, já trazendo qual vai ser o preço que você vai ter que desembolsar para participar da Operação Max Wolff. Ah, mestre, no YouTube ali é de graça, eu assisto de boa tal... Não, 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 não. Você vai poder assistir na plataforma do Estratégia, de forma gratuita. Zero birubiru, filho, zero. Você não vai gastar nada, 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 nada. Então, você não precisa ficar igual um louco, não vai precisar ficar igual um louco, assistindo... Ah, caramba, esqueci a aula, pô, começou 8h30, não, a aula é 7h no YouTube. Não, vai ficar privado, não vai, vai ficar... Filho, todas as aulas transmitidas, todas as aulas da Operação que serão transmitidas no YouTube, ela, após transmissão, ela vai ser privada, ela vai ser editada e vai subir para a plataforma do aluno. Então, você, neste momento agora, produção, por favor, coloque o link aí do curso gratuito, Operação Sargento Max Wolff, de graça, você não vai gastar um centavo para estudar com a coruja até a data da prova. Não, é engraçado que o preço é zero, mas o valor é imenso. O valor é imenso, é imenso. A quantidade de aula que vai ter, cara. Vocês não têm noção do que a gente vai fazer nesta operação, vocês não têm noção. Galera, eu, eu, Maicon Esquian, a gente vai dar a prova para vocês de matemática. A gente vai dar a prova para vocês de matemática. Pode anotar aí, nós vamos dar a prova. Você vai chegar lá, você vai chegar lá e vai falar assim, vou fechar a prova. Vou fechar a prova. Produção, coloque o link aí do curso gratuito. Você precisa se cadastrar, filho. Você precisa se inscrever no curso gratuito para participar da operação. Lá na plataforma, você vai ter as aulas divididas, bonitinhas, editadas, com corte do início que fala com o YouTube, com corte do final, dividido em blocos, bonitinho. Vai ter o slide com as anotações do professor. Então o professor vai anotar, ele vai salvar as anotações do slide. E você vai ter essas anotações para você como forma de resumo. Lá, nesse link aí, que é o curso gratuito da operação, você vai ter a oportunidade de fazer quatro simulados exclusivos de matemática, premunição para a ESA 2022. Eu vou produzir os quatro simulados, vou bolar todas as questões, serão quatro simulados e quatorze questões. Michael e Skian vão corrigir ao vivo para vocês esses simulados. Cada um vai corrigir dois simulados, já combinamos. Então nós vamos deixar na cara do gol para você. A galera está... Na cara do gol. É, porque o voto preso é... Não é possível, que não sei o que. Deve ter alguma... Está achando que tem alguma letra miúda. Não tem, não tem nem asterisco. Não tem nem asterisco, não tem negrito, não tem... Não tem aquela... Não tem aquela atua de rodapé com um fonte 1 que ninguém vê. Não tem, não tem, não tem. Então, é isso mesmo. Zero. Nada. Não paga nada. Só você se inscrever no curso gratuito e você vai ter todo esse curso na plataforma para você. E você vai poder assistir no momento que você quer, aquelas aulas que você quer. Eu vou mostrar para vocês. Na verdade, a gente vai divulgar para vocês um e-book. E neste e-book nós vamos falar quais serão os tópicos de cada encontro, de cada disciplina. Aqui eu trouxe como exemplo a parte de matemática, minha, do Skian e do Michael, dividido os tópicos do edital, todo o edital, dividido em quatro tópicos, em quatro encontros. De geometria, de álgebra e de aritmética. Então, só de matemática vocês terão 12 aulas de 3 horas e meia. E já, já eu vou falar para vocês como vão funcionar essas aulas ao vivo. Beleza? Michael, se você fosse um candidato agora para a ESA e já bateu o tópico digital, quer fazer aquela revisão, aquela pegada final, fazer muitas questões, ter oportunidade de revisar com professores experientes como a nossa equipe, a zero reais, bastando só, parece até zoeira, cara. Isso parece até zoeira, mas não é, cara, não é zoeira, não é zoeira. É isso mesmo, é zero reais. Cara, são muitas questões, a primeira aula lá eu já separei, vocês não têm noção, cara. O Ismael daqui a pouco vai botar o cronograma, vou dar um spoiler do qual é a primeira aula que eu vou dar, não. Mas, cara, muitas questões. Você já pode, já vai pegar ali o cronograma, todas as aulas, já coloca na tua agenda, cara. Você vai ficar o dia inteiro assistindo aula. Todo dia tem aula para você e, cara, é muito bizu, é muito bizu, não tem nem como. Depois, quando acabar, provavelmente dá para mensurar quantas questões vão ser resolvidas. É, a gente não sabe ainda quantas questões a gente vai fazer, mas são muitas questões que nós vamos resolver nessa nossa operação, tá? Você não vai pagar nada para ter quatro aulas completas com o Maico, quatro aulas completas comigo, quatro aulas completas com o Esquian, quatro aulas completas com a Janaína Arruda, que vai estar na língua portuguesa, quatro aulas completas com a Priscila, que estará em geografia e assim por diante. Então, realmente, turma, não dá. Não dá. Só um acéfalo, só uma pessoa que não tem massa cefálica, para pensar duas vezes. Cara, custa nada, é só se inscrever. É porque, cara, não acha justificativa. Se inscreve e assiste. Não tem opção, cara. Na moral, não tem opção. Não é possível. E olha só, se você for olhar, turma, se você for olhar, Ah, mestre, eu não bati todo edital, estou desesperado. Cara, aqui vai ser a oportunidade de você tapar os buracos. Aqui vai ser a oportunidade de você fazer mais questões, de encontrar alguns caminhos, umas trilhas, de você revisar alguns pontos que, porventura, você ainda não terminou. Então, realmente, é a cereja do bolo para a sua preparação. E é gratuito. É gratuito. A gente brigou aqui. Brigou não, né? Conversamos, vamos montar a operação? Vamos. O nome vai ser esse. O intuito vai ser esse. A gente vai fazer assim, assim, assado. Dos caros professores, quanto vai ser? Nada. Presente para os nossos alunos. E vocês merecem e precisam. São cento e... Fecha em si a quantidade. Cento e vinte... Cento e trinta mil candidatos, quase, né? Acho que foi até mais. Porque tem aquele lance da... Eu fico meio bugado, né? A cota, eles botaram separado. Não sei se está no total. Aí tem cento e trinta ou cento e cinquenta. Mas tem mais de cento e trinta. Isso é certo. Mais de cento e trinta mil candidatos. Aí você vem sempre com aquele dragão. Ah, eu preciso sempre de uma. Mas os cento e trinta que estão lá também precisam de uma. Também precisam de uma. E não tem cento e trinta mil vagas, né? Então, todo mundo precisa só de uma. Você não vai ocupar nunca duas vagas. O fato é, se desses cento e trinta tiverem quinze, vinte mil estudando com estratégia, você está concorrendo com vinte mil alunos, pelo menos, que realmente tiveram conteúdo de qualidade. Que realmente tiveram conteúdo completo, tem um PDF completo, fizeram muitas questões, fizeram muitos simulados e assim por diante. Então, você não pode se acomodar. Perfeito? Beleza? Show? Vocês conseguiram, galera, se cadastrar? Deu bom? Deu. Funcionou aí? Deu bom? Gente, vai ser muito forte. Ai, meu Deus do céu. Olha o que o Álvaro falou. Mestre. Sempre ele. Não, Álvaro. Vamos lá. Oi, o seu sobrenome já é... Vamos lá, de cavalaria, né? Mestre, na plataforma diz que vão estar disponíveis materiais no dia 3 do 10. Não, não, não. Até dia 3 do 10, porque 3 do 10 é a prova. Então, a gente vai fazer a operação até a data da prova, confere. Então, todos os vídeos que a gente vai fazer, a gente começa amanhã, segunda-feira. Segunda-feira. Aí, edita, vai para a plataforma, a próxima, plataforma, a próxima, até o dia 3, vai ter o curso completo lá, pelo amor de Deus, né? Me ajuda, né? Me ajuda. Beleza? Entendeu? Entendeu? Beleza? Show de bola? É isso mesmo. Está mais barato que a inscrição da ESA, né? É isso aí mesmo. Pô, a inscrição da ESA é até zoeira, cara. Pelo menos eles melhoraram a prova, né, cara? Matheus Gomes, vamos que vamos. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos que vamos. Ó, ó, final de semana, amanhã a gente recebe aprovados no Estratégia da IA, quinta-feira a gente recebe outros aprovados da IA no Estratégia lá, e final de semana a gente recebe aprovado da IPK, e a gente vai fazer a live aí do 01 que a gente pegou, tá? Aguarde aí já, já vem novidade. Mas vamos lá, falando da operação então, e aí? Como eu posso participar? Possigo assistir tudo ao vivo? Vai ficar salva no YouTube? Vamos lá, respondendo a cada uma. Mas como eu faço pra participar? Só se inscrever no link que tá na produção. Se inscreva lá no curso. Ah, não sou cadastrado ainda. Faço e-mail, faça login, valide o e-mail, volta, faça... Bem tranquilo, bem light. Cara, é muito light, pelo amor de Deus. É muito light. Se inscreveu? Beleza. Você pode assistir no YouTube os eventos? Pode. Pode ocorrer de dias ter duas transmissões no mesmo horário? Sim, isso vai ocorrer. Por esse motivo, aconselho a você se inscrever no curso gratuito pra que você tenha acesso a todas as aulas. Mestre, passei mal no dia não assistindo no YouTube? Posso assistir na plataforma? Pode. Mestre, pode assistir quantas vezes na plataforma? Quantas vezes você quiser. Não tem limite de visualização. Mestre, eu posso baixar as videoaulas depois? Pode. Pode baixar e elas serão suas. Você não paga nada e elas serão suas. Olha só, hein? Beleza. Então, vai conseguir assistir no YouTube? Vai. Vão ter aulas, sim, com comitantes ao mesmo tempo? Vão. Por isso que a gente aconselha que você se inscreva no nosso... Exatamente. Porque tu vai ficar com duas abas abertas ali. Eu vou ver um pouco da aula aqui. Daqui a pouco eu vejo essa. Daqui a pouco tu não tá vendo nada, cara. Assiste uma quando tu estiver disponível. Se estiver rolando a outra, tu já sabe que tem que... Já anota ali, ó. Vou assistir essa depois, quando aparecer na plataforma. Beleza? Vai ficar salva no YouTube a live? Não, não vai ficar salva. Nenhuma live ficará salva no YouTube. Nenhuma. Turma, é só entrar no site, turma. www.estrategiamilitares.com.br Entrou no site? Beleza? Show? Faça seu cadastro. Fez o cadastro? Vai lá no canto esquerdo superior. Clica nas três linhazinhas. Vai abrir Exército, Marinha e Aeronáutica. Vai no Exército. Beleza? Vai no Exército. Clica lá em ESA e vai aparecer lá o curso gratuito. Ou escreve direto no campo de pesquisa Operação Sargento Max Wolf. Cara, é muito simples. É muito simples, turma. Beleza? Produção, coloca o link aí, por favor, de novo, do curso gratuito. Eles estão falando que estão indo para um outro link. Beleza? Premunição, ESA. Calma, vamos falar. Vamos falar. Beleza? Então, basta se inscrever no site aí de forma gratuita, né? Bom, Maico, fala disso aí, ó. Resultados do ano passado da ESA. Primeiro lugar no geral, terceiro no masculino, segundo no geral feminino, terceiro no geral feminino. Joga aí na... 306. 306. 306. 306 é muita coisa. A gente tem que lembrar que o concurso tem mil vagas. É um número, pô, é expressivo. Pô, vou falar um negócio aqui já polêmico. Vai ter mais esse ano. Ah, olha aí, ó. Isso aí. Não combinamos nada, hein? Eu também acredito que já venha mais. Estou falando que vai ter mais. Eu também acredito. E uma parada, cara, que é interessante se pensar aqui, se aprova os primeiros, cara, pô, pensa, o primeiro foi aprovado. Estudando com esse material, pô, os outros também, cara. Então, olha a quantidade total, olha a ponta de cima lá da classificação. Então, é uma metodologia que funciona, cara. Não adianta querer ficar discutindo A, B, C. Cara, a gente está aqui para ajudar. Tu vai ficar arrumando desculpa, cara? O negócio é de... Vai ficar arrumando desculpa, cara. Pega e dá o máximo. Ah, porque eu estou com... Cara, isso aí, cara, não tem nem como. Os resultados estão aí. Você pode entrar nessa estatística da prova desse ano. E eu acho, novamente, que você tem essa impressão aí. Vamos aguardar as semanas dos próximos capítulos. Vai dar bom. Galera, 306 de mil vagas. É muita coisa, cara. É realmente quem está dentro das vagas. Não é o cara que fez média. A gente nem sabe quantos dos nossos alunos fizeram média na ESA. É, se fosse assim, com certeza o número ia ser absurdo. A gente não faz ideia. A gente para de contar no milésimo ali, dentro das vagas. Beleza? Então, 306. Também acredito, de acordo com o trabalho que foi feito e com o empenho dos alunos, a gente vê nos resultados simulados, dos sprints e tal, a tendência realmente é aumentar. Então, perceba que neste slide aqui, a gente conseguiu unir o útil ao agradável. As primeiras classificações, mostrando a qualidade do curso. E o número expressivo, mostrando aí que é quantidade também. Então, aqui é quantidade e qualidade. Então, realmente faz a diferença aí na preparação para a ESA, você estudar com estratégia militares. Beleza? Produção, colocou aí? Conseguiu colocar? Beleza? Estou falando que ainda é um grupo do WhatsApp. Beleza. Eu vou colocar aqui para vocês. Estão tentando aqui pegar o link. Eu vou colocar aqui para vocês aqui. Pronto. Ó. Titio aqui. Titio aqui. Vai colocar para vocês na cara do gol. Na cara do gol. Olha o link aí, ó. Vou jogar aqui. Vou copiar aqui. Espera aí. Aí, ó. O link aí, ó. Só se inscrever, turma. Só se inscrever. Não, não consigo. Foi aí? Foi? Peguei. Beleza? Então, só entrar aí. Coloquei vários. Beleza? Ok? Então, prova dia 3. Dia 3 de outubro. Conseguiu aí, Lili? Foi. Conseguiu, né? Foi, né? Então, prova dia 3 de outubro. Nada melhor que a gente revisar aí com a equipe do Estratégia, tá? Nada melhor. Continuando aí a nossa brincadeira. Mestre, o que a gente vai fazer nesta operação, né? Fala um pouco aí da operação. O que você vai fazer nas aulas, ô, Maicon? Para a galera. Cara, a gente dividiu... O Ismael, como falou, a matemática está dividida entre eu e o Esquian. Eu estou com a parte de geometria e trigonometria. E quando a gente fala de geometria, são as três geometrias. Então, eu fiz, cara, uma divisão ali bem simples para te ajudar ao máximo. Uma aula é geometria plana, a outra aula é espacial, a outra aula é analítica e uma aula só de trigonometria. E aí, como é que eu vou fazer? Quer dizer, eu separei ali as questões dos tópicos ali que, cara, vai ajudar para caramba. Então, só um spoiler rápido em geometria plana, por exemplo, a gente sabe que cai para caramba escritos e circunscritos. Isso aí, toda vez cai. Separei muitas questões disso e a gente vai com a questão ali... Mas vocês já sabem como é que funciona, né? Com a questão a gente já vai puxando ali, revisando aqueles tópicos, dando aquela dica. Se tem uma visão, às vezes, diferente. A gente comenta. Ah, pô, essa questão aqui dá para fazer assim. Pô, mas essa também dá para te fazer assim com esse caminho. Aí pega o bizu, ó. Esse bizu funciona nesse caso. Cara, ele vai pegar ali, ó. Passa, 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 passa para te deixar na cara do gol, cara. Não tem como, não tem como. É a cara do gol. Então, eu fiz uma divisão bem legal ali, falando da minha parte de geometria. Tenho certeza que o Ismael fez a divisão ali, show também, junto com o Esquian também, dividindo a aritmética. E aí, cada encontro eu vou pegar um tópico, como é o caso ali, como eu já disse, já deu spoiler aqui para vocês. Uma de plana, uma de analítica, uma de espacial e uma de trigonometria. E aí, naquela aula de geometria plana, por exemplo, eu vou revisar vários tópicos de geometria plana. Então, eu vou falar a questão de triângulo, quadrilátero, circunferência, inscrito, circunscrito, área. Então, a gente vai pegando vários tópicos daquele segmento ali. Então, vai ser muito maneiro, cara. Eu estou muito animado. E a minha aula já, a primeira, acho que já é terça, oito e meia. Exato. Então, tem aula. Tem aula que é de manhã, tem aula que é de tarde, tem aula que é de noite. Tem dia, eu estava olhando o calendário lá, que tem aula o dia inteiro. Se tu pegar para assistir de primeiro, tem um dia que dá para tu fazer assim, vertical de aula. E tu vai lá, cola e começa, cara. Papira, papira, papira. Compensa para quem não viu o edital, óbvio, porque é uma oportunidade de você passar por todo, com a ajuda do professor, resolvendo questões. A gente quebra o edital. Isso foi uma coisa que o Ismael falou bastante, para a gente olhar ali o edital e abranger toda aquela parte que a gente está dividindo com as questões. Então, cara, a gente vai revisar muita coisa, muita coisa. Como eu disse, a geometria plana vai ser uma aula ali que eu vou dar de três horas e meia, que é a primeira aula de geometria plana. Cara, eu vou revisar muita coisa, muita coisa, muita coisa. Porque a geometria plana tem vários subtópicos, né? Sim. Então a gente vai vir, ó, batendo tudo bonitinho. A ideia, turma, da operação é, em aulas, o professor pegar todo o edital, vou dar o exemplo do Michael aqui, como ele falou, né? Ele pegou o edital, dividiu em quatro pedaços. Cada pedaço vai ser uma aula. Então, geometria plana, espacial, analítica e trigo. Na aula de plana, ele pegou tudo de plana e separou questões para bater toda essa parte de plana. E vai resolver com vocês em aula. Dentro da resolução da questão, às vezes uma questão aborda dois, três temas. Às vezes uma questão tem uma visão diferente de resolução que ele resolve por um outro tópico. Então, assim, dentro da questão ele vai resolvendo e vai relembrando a teoria para vocês. Beleza? Então é esse método reverso aí que a gente vai fazer. Mesma coisa comigo. Eu vou pegar toda a álgebra com vocês. Já separei as questões da primeira aula também. E esta aula, ela vai ter como intuito, além de resolução de questões, a gente vai relembrar toda a parte teórica do edital por meio de questões. Então a gente vai sim, eu, Maicos, Quian, Priscila, Janaína, os outros professores que estão na equipe, nós vamos passar por todo o edital da ESA em 32 dias. 32 dias. O último dia de aula nossa aqui vai ser no dia 24 de setembro. Mestre, no dia 24 de setembro para frente, não vai ter nada? Vai, vai. Fique tranquilo que eu vou mostrar para vocês mais à frente aqui. Eu tenho uma outra parada. Tá bom? Mestre, se eu... É. Sextão de bobeira. Não tem noção. Mestre, se eu quiser fazer mais questões, estou revisando com vocês e tal, mas quero aproveitar para fazer mais questões. A oportunidade está aqui, ó. Banco de... Galera, isso aqui é banco de questões. Caramba, banco de questões. Gente, vocês não têm noção. Isso aqui é banco de questões. Isso aqui é banco de questões. Você pode ensinar mensal... Ó, mensalmente, R$ 34,99. Netflix não é questão. Assina para o mês aqui, ó. Mês dessa reta final, R$ 34,99. Depois é só correr para o abraço. Está aí, ó. R$ 34,99. E você tem acesso aí a mais de 68 mil questões para resolver. Não precisa mais perder tempo caçando questão em Telegram, em Zap, em internet. Isso aqui, isso aqui é o único banco de questões. Único. Banco focado em escolas militares. A galera não entende o banco de... Gente, banco de questões é um negócio que é para facilitar a tua vida, cara. Como assim? Ah, eu quero uma lista de função do primeiro grau com questões no nível da ESA. Aí tu vai no banco e vai lá botar função no primeiro grau. Aí tu escolhe os concursos que você quer. Tem as questões da estratégia também para você escolher. Tem as questões do simulado. E aí ele vai te mostrar as questões e aí você vai poder ver quantas questões você quiser, né? Cinco, dez ou vinte na página. Você vai poder resolver e vai ter o comentário. Tem algumas questões. Tem o vídeo e tem o comentário. Cara, é um negócio que facilita o teu tempo para caramba. Otimiza muito o tempo, cara. Não tem como. O banco de questões é sensacional. Todo mundo sabe que eu sou fã do banco de questões. Isso não é novidade, cara. Porque eu estava conversando com o Ismael. Antes do banco de estratégia sair, a gente ficava tentando usar alguns bancos aí. E não tinha banco com foco militar, cara. Não tinha banco. Essa que é a realidade. É o que o Ismael falou. Primeiro banco de questões de concursos militares mesmo. Focado só em concursos militares. E a gente já chegou com 68 mil questões, né filho? Cara, é um troço insano. Insano. É um negócio muito bom. Só que o aluno, às vezes, ele não consegue entender o poder do banco de questões, cara. É te otimizar o tempo. É para parar de ficar... Ah, quero lista de não sei o quê. Aí tu tem que ficar ali fazendo aquele filtro de... Ah, isso aqui está muito pesado para o meu concurso. Isso aqui não está pesado. Sim. Isso aqui tem a ver com o meu concurso. Isso aqui não está... Tu bota lá. Eu quero uma lista de triângulo com questões ideais da ESA. O banco vai te mostrar um monte ali. E aí tu vai resolvendo. Já pega o papel. Não precisa nem imprimir. Se tu quiser, tu já pode usar no celular mesmo. Sim. Galera, vocês podem revisar nesta reta final. História, geografia, inglês, literatura, por exemplo. Usando só o app, filho. Tem o app. Você baixa o app no celular. Eu tenho ele aqui, inclusive. Eu tenho ele aqui. Você consegue fazer tudo pelo app. Resolve questões aqui pelo celular, filho. Está de bobeira. Produção, vocês conseguem focar aqui ou não? Conseguem focar aqui a câmera aqui? Consegue ou não? Não sei se conseguem, né? Está dialogado o teu aplicativo. Eu sei, eu sei. Só para mostrar aqui a cara. Aqui, turma. Aqui, você vem aqui, loga, entrou, seleciona a questão e faz a questão aqui. Está no ônibus. No ônibus. No vaso, no banheiro. Matemática vai ser meio difícil. Está no ônibus. Está ali, questão de história. Não sei o que, não sei o que. Quando aconteceu, não sei o que. Ela, caraca, cara. Ela marca. Errou. Errei, vou ver. Cara, um banco de questões. Tem comentário, tem 30 mil questões com comentário, mais de 10 mil com vídeo, com resolução em vídeo. Então, é sim a oportunidade de vocês. São todas as disciplinas, tá, turma? Para quem não conhece, beleza? O rapaz ali falou que já passou de 3 mil feitas já. Caraca, top. Está voando. 3 mil, está voando. Galera, de novo esse 3 do 10. Meu Deus do céu, cara. Mike, explica aí, pelo amor de Deus, Mike. Gente, até 3 do 10, porque a prova é 3 do 10. Não é que tudo vai aparecer só dia 3 do 10. Conforme vão passando as aulas, a galera vai editando, vai colocando as aulas lá, vai colocando os PDFs das aulas e aí você tem até 3 do 10 para ver. Acabei de falar que a operação acaba dia 24 de setembro, pô. A operação acaba na sexta-feira. Dia 24 de setembro a operação acaba. É a última aula da operação. Aí a gente emenda em outras coisas, né, que a gente vai fazer para a ESA. Mas 24 de setembro é o último dia da operação. A gente vai ver o edital todo da ESA com os professores. Em 32 dias, 32 dias, a gente vai bater todo o edital com vocês, beleza? Por isso o ritmo é frenético. Manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. Vou fazer um viradão de matemática para vocês. Então tem muita coisa realmente para vocês aproveitarem nesta reta final, beleza? Outro ponto. Até o dia 3 do 10, obviamente vai estar tudo lá disponível para vocês. Obviamente, né? Passou a prova no dia seguinte, essa operação, esse curso, ele sai da plataforma de vocês, beleza? Então é gratuito, você tem acesso bonitinho, pode baixar, pode ver quantas vezes e tal, mas passou a prova no dia 4, dia 4, segunda-feira, vai sumir da sua plataforma, vai sumir, vai sumir. Beleza? Tranquilo? Então é disponível para esta prova. E o pessoal vai reclamar, é impressionante. Beleza? Ah, gente. Beleza? Vocês nem vão precisar mais para o próximo ano, que isso aqui é a derradeira, é o martelo de Tó. Vai passar logo agora, pô. Pode pensar no ano que vem, vai que vai. O que é a operação, então? Revisão geral do edital. Vamos passar por todo o edital, cada professor com 4 encontros em média, exceto literatura, que serão 3 encontros apenas. 32 dias de gás, insano. 32 dias para você ver o edital todo conosco, com a coruja. Lembrando que os vídeos não ficarão salvos no YouTube, vai direto para a plataforma. Aula todos os dias, mais simulados. Então olha só, turma. Nós estamos aí com previsão de mais 2 ou 3 simulados para a ESA. Eu acho que são 3, não me lembram certo. 2 ou 3 simulados daqui para a prova. Simulados completos para vocês, né? Inéditos, com correção ao vivo, bonitinho e tal. Mais 2 ou mais 3. Então além dessa revisão do edital toda, você ainda vai ter aí a possibilidade de participar de 3 simulados inéditos aplicados pela coruja. O Mike, inclusive, já corrigiu alguns simulados nossos. Então ele pode falar um pouco aí o nível. O nível realmente é puxado. Agora a gente tende a cair. Cara, é igual preparação física, filho. A sua preparação física para o TAF ou qualquer outra coisa. Você vai se preparando gradativamente para atingir o seu ápice antes da competição e depois você tem uma queda. Essa queda é justamente para você não ter o ápice na véspera da competição e estourar na competição. Então você alcança o ápice, depois você cai um pouquinho e você fica com essa memória muscular. Para na competição você ter essa explosão. É assim que é o papiro, filho. Então a gente vai gradativamente apertando, 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 apertando. O nego chora, se desespera, se descabela. Fala que nunca mais vai fazer simulado estratégia. Aí sabe o que acontece? O cara está aqui de novo estudando. O cara está estudando de novo aqui mais um ano. Que eu sei que tem um monte de aluno aí que está aí que reclamava do simulado ano passado e está estudando de novo para a ESA. Aí a gente chega no ápice. Agora é o momento da gente, ó. Viu para o nível da ESA bonitinho, que é o ex-nível da ESA, filho. Se a gente for pensar nos níveis que vêm nos últimos anos, é nível de tirar 9, 9.2 de média. Então é uma prova acessível. Então a gente vai abaixar o nível simulado, vão vir agora um pouco mais, né? O pessoal reclamou do último, né? Foi até o que eu corrigi. Mas, cara, tu já viu quanta coisa dava para revisar em cada questão. Eu estava conversando com o Ismael. Uma questão tu revisava um, dois, três tópicos. Pô, cara, isso é muito bom, cara. O edital da ESA é grandão, né? E tu... É gigante. Aí na prova o cara cobra 14 questões, 14 tópicos só. No nosso simulado a gente pega 20 tópicos, 28 tópicos, 30 tópicos em 14 questões. É para poder tu revisar muita coisa ao mesmo tempo. E aquilo também, tem contão. A hora de fazer contão é essa mesmo, cara. Faz a conta grande agora para tu ficar mais ágil. Porque se tu não acostuma, se cair alguma coisa um pouquinho maior na prova, aí tu fica lá fazendo, às vezes, uma continha com vírgula, demorando 5 minutos para fazer uma continha com vírgula. Sim. Um negócio que você não está acostumado, não está traquejado. Simulado, simulado é para te preparar para a prova. Não é para você entrar na ESA. A prova que é para você entrar na ESA. Lá a prova não é para te treinar, é para te avaliar. Aqui é para te treinar, é para você aprender. Nem dói mais de tanto que eu apanhei. Nem dói mais de tanto que eu apanhei. Beleza? Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando. Revisão geral, 32 dias de gás insano. Aula todos os dias, mais simulados. Em tese, mais dois a três simulados completos nós teremos até a prova. Quatro encontros por disciplina em média. Então, todas as disciplinas nós teremos quatro encontros, exceto literatura, que serão apenas três encontros. Beleza? Tranquilo? E isso aqui, que é o que o Michael falou. Basicamente, da sua aula, 80% vai ser resolução de questão e 20% vai ser teoria. Isso em média, tá, turma? A percentagem, ela muda um pouco, mas essa é a ideia, né, Michael? É, depende muito do tópico que você está falando, né? Sim. O que ele vai estar lidando ali. Mas é aquilo, é a preparação focada com muitas questões, cara. São muitas questões. Muitas, 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 muitas. É o que você tem que fazer na reta final, né, cara? É o que eu sempre falo lá. Ele deu o exemplo do TAF. É o cara que joga futebol ali e bate aquelas faltas sinistras. Vamos botar um jogador bom aí que tinha batido a Petkovic, Juninho Pernambucano. Esses caras bravos que batiam faltas. Pô, ele treinava quantas? Já viu os vídeos dos caras treinando, como é que era? Pô, o cara batia cem faltas pra quando chegar no jogo, ele botar aquela na gaveta. Essa aqui é a jogada. Tu vai fazer, 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 quando chegar na prova, bom, gol. É assim. É a mesma ideia. A galera fala do simulado, a galera já... Dois tapos na cara. Galera, mas o engraçado, o que é que é? A galera reclama do simulado, mas tem maluco mandando 48. É, tu falou no último, teve gente que gabaritou matemática, o pessoal aí, teve gente que gabaritou, e aí? E essa galera vai fazer a prova também. A galera vai fazer a prova, então tem gente gabaritando e tem gente que tá chorando. Tem gente acertando uma, duas. E aí? Você ou corre atrás do prejuízo, a galera vai pegar tudo, cara. Essa que é a parada. Pra cima, pra cima, vamos lá. 20. Vamos lá, ainda mais sobre a operação. Grupo no Telegram. Então, olha só, turma, eu vou colocar o link aqui pra vocês. Eu montei um grupo no Telegram dessa operação. E quem aqui, quem aqui tá no grupo do Telegram? Da operação Sargento Max Wolf. Por favor, coloca no chat aí. Informa aí se você é deste grupo aí, por favor. Só pra você falar se não tá maneiro o grupo ou não tá. Eu, neste grupo, eu entro todo dia, basicamente todo dia, praticamente todo dia, de nove e meia até dez e meia, onze horas da noite. E eu converso com a galera, explico alguns conteúdos e passo alguns desafios, tiro algumas dúvidas. Olha lá, uma galera... Tá maneiro ou não tá? Ah, e eu não deixo aberto não, tá? Aquilo ali não é piquenique não. Tá? Eu não deixo aberto não. É só assim pra funcionar. Se deixar aberto... É, eu não deixo aberto não. Então a galera... A pessoa quer namorar... Isso. Galera, aí vira aquele bagulho de namoro, bagulho de namoro, de paquera. E aí o negócio fica paquerando, negócio não, aqui é preparação pra estudo, filho. Pô, vai namorar depois, vai passar na prova. É, esse é o momento de... Se tu tiver tempo também no básico, tem isso também. Tem aluno que... Tem tempo de nada, nem energia, tu vai ter tempo de nada. Tem aluno que passou que não consegue nem me responder, filho. É? As minhas perguntas. Queçá namorar, filho. Cara, tá lá embaixo da lama, lá, ó. Então, olha só. Coloquei o link aqui pra vocês, ó. Do Telegram. Turma, o curso é gratuito, a operação é gratuita. Só você escrever, produção. Coloca aí de novo. Ó, colocando o link aqui, ó, do Telegram. Ó, e detalhe. Galera, pode falar aí como é que tá o grupo aí, ó. Do Telegram. Eu já... Em três dias, eu ensinei coisas que a galera lá não sabia, filho. Não sabia. Falei sobre complexos. Falei sobre trigonometria. Falei sobre polinômios. E eu não lembro agora qual foi o outro tema. Fugiu agora. Mas eu falei de quatro temas, um a cada dia. E a galera, caraca, passei três desafios, quatro desafios. Pergunta e a galera vai explicando e tal. Ah, falei sobre dica de modular também. Quando você rebate um gráfico de modular, uma quadrática, ela fica com dois pontos de mínimo. Dependendo do delta, né? Ela fica com dois pontos de mínimo ali. Então, assim, eu dei a dica pra galera. Eu dei a dica pra galera. Ensinei até uma forma diferente de resolver... É, isso mesmo. Equação binômia. É. Isso aí mesmo. Não, e o Telegram é um negócio muito legal, cara. Eu gosto muito do aplicativo do Telegram. Ué, é muito bom, cara. Muito bom. O Telegram era um negócio muito doido de chat de voz. É. Ele já tinha muito tempo esse negócio de adiantar o velocidade do áudio, que o WhatsApp só botou isso agora. Só botou agora, é. Mas tem aquele negócio do vídeo. Aquele negócio do vídeo é muito bom, cara. Que tu faz vídeo bolinha. Sim, sim. Pô, o aplicativo do Telegram é muito legal, cara. Falei das retas também. Passei desafio de retas oblíquas, retas reversas, ortogonais, paralelas, coincidentes. Falei sobre geometria espacial de posição. É isso aí mesmo. É só entrar no link, turma. Olha aí, ó. Tô colocando o link aí, ó. Tô colocando o link aí do Telegram. Lá eu coloco os links das aulas também. Coloco os links das inscrições pro curso. Falo sobre a operação. Dou dica de revisão. Dou dica dessa reta final. Vou falar de estratégia de prova pra ESA. Galera, quem tá assistindo aí e não sabe, eu fui aprovado na ESA em 2006... 5 ou 6? Entrei no básico em 2006, junho de 2006. Me formei final de 2007. na extinta Ex-MB, que agora se juntou com a Escom, né? Antiga Escom, e virou a Ex-Log, né? Então eu sou de material bélico, da turma de 2007, turma Marechal 19 da Costa, e tenho de exército 14 anos, quase 15 anos aí de força terrestre, tá? Fiz o PQD, servi em Curitiba, voltei pro Rio, servi na Brigada, fui estudou da Eslog por 3 anos, né? Então assim, eu conheço um pouquinho a carreira, tá? Posso ajudar vocês tranquilamente. A galera perguntou se vai ter algum pra Especex, alguma coisa dessa pra Especex. Estão sabendo de nada, né? Vai, filho. Vai. Inclusive o grupo do Telegram já tem da PrEP já. E o lançamento da Operação PrEP, Operação Tenente Iporã, reta final Especex, é amanhã às 10 horas da manhã com o Leonardo Pontes e o Fulcone. Beleza? Show de bola, tranquilo? Tenente Iporã. Então o grupo no Telegram tá aí, passei pra vocês no chat. Quem ainda não se inscreveu no curso gratuito, é só se inscrever lá no site, beleza? 4 simulados inéditos para a munição matemática. Então essa ideia aqui, tá? Eu tive aí. O Marco faixou maneiro até, o Esquian topou também de resolver as questões ao vivo. Eu vou preparar 4 simulados inéditos pra vocês. E a minha ideia nesses 4 simulados, além de passar por toda a edital de matemática do concurso da ESA, é tentar beliscar ali a questão que possa aparecer. Não vai ser a mesma questão, obviamente, né? Mas assim, questão que provavelmente só muda valores, tem o mesmo conceito por trás. A mesma ideia. A mesma ideia. Pra você realmente chegar na prova e se sentir confortável, né, Maicon? É, pra tu poder, é o que eu falo da, mesmo, tem questão que você tem que ver pelo menos uma vez na vida pra tu poder resolver. É, eu concordo com você. É o que eu falo, Cavalhar, tu tem que criar aquele arsenal de questões na tua mente, assim, tipo, ah, vai cair idêntico, Maicon? Provavelmente não, vai que, pode acontecer também. Provavelmente não, mas tu cria um arsenal de questões. Porque tem questão, cara, que tem uma sacada, às vezes, maliciosa pra caramba, e tu tem que ver pelo menos uma vez na vida, essa que é a realidade. E tem umas que não são assim, mas de tu ver o modelo de resolução, não é que tu vai decorar, mas tu vai aprender a técnica. E, às vezes, vai lá, a prova pega e replica a técnica, né, Paolo? Pede uma questão que te utiliza aquela mesma técnica ali. E, cara, é aquilo. Tu faz muita, 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 muita questão, a chance de aparecer algo que tu não tenha visto na prova vai reduzindo cada vez mais. Ah, vai. E, ó, eu complemento aqui com o que o Matheus Gomes falou ali, ó. Cara, pior que tu se sente confortável mesmo. Na E.A. caiu tudo que tinha no curso. E caiu tudo, tudo. Tinha questão muito parecida, pra não falar igual, muito parecida. Teve aquele mapa da prova lá com o mapa da questão da postura. Cara, então, assim, realmente, a gente vai deixar você na cara do gol, tá? Vamos deixar você na cara do gol. Quatro simulados inéditos, esses simulados aqui serão inéditos, tá? Premunição e só de matemática. Esse daqui só de matemática, beleza? Combinado? Show de bola? O Guilherme perguntou quando vão começar as aulas. Deve ter chegado depois. Amanhã já tem aula, já. Amanhã já tem aula. Eu vou passar aqui o cronograma pra vocês, tá bom? Beleza? Turma, vou fazer um viradão também de matemática. Esse viradão aqui também vai estar disponível pra vocês lá na plataforma. Vai ser salvo, vai ser postado lá pra vocês, se quiserem acompanhar depois, tá? Mas o viradão, a ideia do viradão, turma, não é que você aprende mais, não é que você aprende menos, não é que vale a pena. Cara, é mais motivacional, né, Maico? É mais assim, cara... É vibração, vibração. Vambora, viradão é vibração. É pra dar aquele up, dar aquele ânimo pra galera manter a pegada e tal. É pro cara pegar assim, caraca, tô aqui e tal. Vibração, vibração, vibração. É, isso aí, e resolver questão como qualquer outro turno, se você fosse fazer, né? Só que eu não sei, cara, tem um negócio que o pessoal gosta de fazer aulas de madrugada, eu não sei qual o esquema. Se você colocar assim, função de manhã, a galera não assiste. Pessoal, boa noite, madrugada. Função à tarde, mas não, função à noite, botar viradão de função, lota. Caraca, é impressionante, eu não sei qual é esse esquema do viradão. O termo é o mesmo, mas botou o nome viradão, a galera surge do chão, brota um... É, pera, eu vou ficar aqui acordado, virando aula. Então, eu vou fazer o viradão de matemática, tá? Eu vou anunciar em breve a data desse... Tá muito próximo, muito próximo mesmo, pode ser inclusive semana que vem, tá? Eu vou anunciar o viradão pra vocês e a gente vai fazer o viradão de matemática resolvendo mais questões, tá bom? Beleza? Outro ponto aqui, que isso aqui é uma promessa até setembro de liberação pra vocês. Mapas mentais, tá bom? Então, eu vou pedir à equipe pra liberar pra vocês até setembro. Isso aqui é uma promessa, não é uma garantia. É uma promessa, não é uma garantia. Eu vou tentar, tentar liberar pra vocês os mapas mentais. Beleza? Show? Outra. Isso aqui, isso aqui sim, eu vou liberar pra vocês, tá bom? Então, nós temos dois simulados da ESA exclusivos que foram aplicados ano passado, foi pra ESA 2021, e eles foram exclusivos. Vou liberar pra vocês até setembro esses dois simulados, tá bom? Esse simulado sim, eles são completos. Foram aplicados ano passado, eles foram exclusivos, não foi aberto pra ninguém não. Não foi aberto ao público não, foi exclusivo pra galera do ano passado. Eu vou pegar esses dois simulados e vou liberar pra vocês na plataforma, tá bom? Então, quem se cadastrar no curso lá, vai ter as aulas do curso em si, os slides com as anotações, os quatro simulados de premunição de matemática, com questões inéditas, exclusivo de matemática, mais esses dois simulados da ESA que foram exclusivos aplicados no ano passado, perfeito? Eu vou pedir a galera pra liberar pra vocês. A galera tá perguntando se vai ter só simulados de matemática ou de todas as matérias, os dois, né? Eu já falei, quatro simulados inéditos só de matemática, mas nós temos mais dois ou três simulados inéditos, inéditos, até, com todas as disciplinas, até a da prova, tá? Acredito que são três simulados, três simulados pra aplicação. Beleza? Show de bola até aqui, galera? Tranquilo? O PDF de transmissão com as questões antes? Não. Não, não, não. Só depois na plataforma, beleza? Ele já vai bonitinho com as anotações. Gente, já vai tudo tranquilão. Show de bola? Equipe de professores. Maicão, olha aí, ó. Cara, Dream Team. Não, é o PSG do concurso, né, filho? Pô, é o Dream Team. É, PSG, PSG. É, Deus tá falando com o PSG aqui, ó. Com o PSG vai ficar embaçado, vai ficar embaçado. Messi, Mbappé e... Vai ficar embaçado, vai ficar embaçado. Galera, aqui tá a equipe de professores da Operação Sargento Max Wolff. Português, Janaína Arruda. Literatura, Luana. Inglês, Quinda. Geografia, Priscila. Geometria, Maicon. Aritmética, Esquiã. Álgebra, Isma. Titio aqui. Beleza? Show de bola? Então, esses aí são os professores... Esses aí são os professores que comporão a Operação Sargento Max Wolff. Legal? Tranquilo? Então, fiquem à vontade aí pra fazer as considerações. Tem uma aluna ali que tá falando há mó tempão e eu tô cagando pra ela, mas vou... Agora eu vou... Ela tá ali. Pra que PQD? Pra que PQD? Pra que PQD? Pra zoar o pé preto, pô. O PQD existe pra zoar o pé preto. O paraquedista existe pra zoar o pé preto. Entendeu? E outra. Quem entra no EB e não faz o PQD não tem história pra contar, filho. Você tem que fazer o PQD pra quando você tiver seus netos, seus filhos, contar as histórias lá de PQD, filho. Ah, eu saltei, quase aterrei na... Pô, quase saltei em massa d'água, aterrei na... Arborizei, meio fio, na casa de vizinho, cara... Meu irmão, é história pra contar, beleza? Então, o PQD, pra que PQD? Pra zoar o pé preto. Normal. O pessoal falou que... Um abraço pros pés preto aí. Tu esqueceu de botar história. Pô, esqueci, cara. Esqueci, esqueci. É o Marco Túlio, beleza? Eu li assim, eu falei, esqueci de inglês? Não, o inglês tá ali. Tá bom, né? Tá faltando alguma coisa. Eu só não tô conseguindo ver o que é, tá certo? História. Eu vou colocar aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. História Marco. Marco Túlio. Ó. Vai ficar igualzinho, ó. Ó. Olha aí, ó. Olha lá, Marco. Igualzinho. É, igualzinho. História, beleza? Marco Túlio, então. Nosso grande Marco Mineiro aí. Se amarra no pão de queijo. Então, o Marco Túlio estará com história com vocês, beleza? Priscila com geografia, Marco com história, eu, Esquian e Maico com a matemática, Quinda com inglês, Luana e Jana com português e literatura. PSG chegou. PSG chegou. Beleza? Champions League é nosso. Ok. Redação, Rafa. Não, redação não vai ter, não. Redação é só nos eventos a posteriori. Beleza? Legal? Redação não. Redação é a posteriori. É nos eventos depois, premonição, hora da verdade, aí sim a gente vai colocar a redação. Tá bom? Aulas 19 ajuda muito quem trabalha, vocês são bravos. Cara, e se perder as outras, você vai poder assistir... Redação não. Desculpa, Maico. Redação não. Redação não. Aqui a ideia é resolução de questão. A professora vai fazer o quê? Vai fazer redação pra vocês na hora ao vivo? É, não faz sentido. Não, pô, não faz sentido. A redação é a posteriori. A posteriori. Beleza? Quem é aluno do Estratégia já não tá tão preocupado, que as redações são ilimitadas mesmo. Pode mandar quantas redações você quiser. Beleza? Show de bola? Redação você é que tem que fazer, né? Não é o professor, né? Não é a questão de redação. Ai, meu Deus do céu. É, depois nós achamos aquela galera de bizonho, a pessoa fica magoada. Mas, pô, gente, calma aí, facilita a nossa vida também um pouco, né? Me ajuda. Me ajuda a te ajudar, pô. Vamos lá. Então, Janaína, Luana, Quinda, Priscila, Marcos Quian, eu e Marco Túlio. Beleza? Calendário das aulas. Vou passar rapidamente aqui, porque vai ser brifado aí no Telegram da Vida, no Insta da Vida, no e-mail para quem se cadastrou. Então, aí, começa dia 23. Começa amanhã, filho. Começa amanhã, ó. Cadê, cadê? Aqui, ó. 23 do 8, 14 horas. Amanhã já tem, ó, reta final ESA, geografia, primeiro encontro de quatro, né? Primeiro encontro dos quatro possíveis. Priscila Lima, 23 do 8, 14 horas. Acabou a geografia com a Priscila, você já emenda onde? Língua portuguesa. Primeiro encontro com a Janaína Arruda. Olha o tempinho de tomar um cafezinho ali, ó. Duas horas, acabou aí. 5 e meia, dá uma descansada, passa 7 horas, português, vai. Português. 10 e meia, tu vai... 10 e meia, 10 e meia. Acabou, tu vai descansar, vai acordar cedo para ter uma comigo na terça-feira. Olha lá, 8 e 30, já tem Maico, ó. Ó, geometria e trigonometria. Ah, é o meu horário já é o teste de fogo já para ver quem quer mesmo, ó. É a única aula de manhã, para tu ver se tu vai querer mesmo. Não tem essa não, olha lá, ó. Ah, tá cedo, tô nem aí. Aí, ó, no dia 24 ainda, no mesmo dia que o Maico, à noite vai ser a Quinda. No dia 25, à noite, 19 horas, vai ser o Skin com a Aritmética. No dia 26, às 19 horas, vai ser o Marco Túlio com História. E no dia 27, vai ser às 19 horas, Aula Comigo, Titio Isma aí, com a parte de Álgebra. Beleza? Então, essa aqui é a primeira semana, essa aqui é a primeira semana de aulas da nossa Operação Sargento Maxi Wolf. Aqui tem a segunda semana, beleza. Aqui a terceira semana, tudo bem. Aqui, a quarta semana. Eu tô falando de quarta semana, mas pode travacar uma semana com a outra, né? E aqui, os últimos dias de aula. Perceba aqui, ó, a última aula, as últimas três aulas de literatura. Sequência, 22, 23 e 24. Com a Luana. Primeiro encontro, segundo encontro, terceiro encontro, 8h30 da manhã. E a gente finaliza a operação no dia 24 de setembro. O pessoal falou que vai dividir a escola com estratégia. Vou assistir a aula de manhã ao mesmo tempo, as duas coisas. Beleza, turma? Legal? Então, esse cronograma aqui, você já adianta. Vai ter uma playlist no YouTube, se já não tem, então ative o sininho pra você ser notificado. Se perder a aula, não tem problema. Se eu tô trabalhando, tô na faculdade, tô no colégio, não tem problema. Na plataforma você vai poder assistir tudo. Vai poder baixar, assistir offline, ver quantas vezes você quiser aula. Vai ter acesso aos slides com as anotações. Vai ter acesso aos simulados exclusivos de matemática. Vai ter acesso aos dois exclusivos que foram aplicados ano passado pra um grupo específico dentro do Estratégia Militar e de alunos, tá? Um grupo específico de alunos. Então você vai poder assistir a hora que quiser, beleza? Mas ao vivo, essa aqui é a nossa agenda. E nós vamos lançar um e-book em que eu vou falar em cada encontro o que o professor vai abordar pra vocês, beleza? Pra vocês terem uma ideia aí e se preparar psicologicamente. O pessoal tava falando que o dia tinha que ter mais horas pra tanta aula. Pois é, por isso que eu vou fazer um viradão aí nesse meio aí. Entendeu? Pra gente aproveitar a madrugada, beleza? Legal, turma? Show de bola? Até falta a escola. Não, não tem nem o que se falar de escola, filho. É reta final, filho. É reta final mesmo. Foco total. Beleza? Legal? E ativo o lembrete do evento, galera. Sete a dez dias. Sete a dez dias. Então acaba dia 24, a última aula, né? Conta-se aí sete dias. Vai ser o prazo de sete a dez dias. É o prazo máximo aí para as aulas subirem na plataforma. O Matheus perguntou assim, isso é grátis? Você deve estar chocado com a quantidade de coisa. Tipo, caraca, isso tudo é grátis? Cara, olha só. Isso aqui, tudo que eu passei pra vocês, tudo aula de três horas e meia, gratuito. Você não tá pagando nada. Olha quanto professor, quanta equipe envolvida, YouTube, transmissão, agendamento, fala do like. É muita gente, cara. Preparação de aula, slide. É, aula, professor, slide. Tu olhar a questão ali, ver aquela questão que toca no coração, né? Preparar as questões que toca no coração. Equipe, é muita gente envolvida, cara. Olha aí, ó. A aula de música já tava prevista ali, literatura. Perfeito. Então, turma, é realmente uma oportunidade de você chegar na prova da ESA e massacrar. Galera, de coração, esse nosso, de coração mesmo, essa nossa operação aqui, em termos de carga horária, ela vai ter mais tempo de aula do que muita coisa que você vê aí na esquina, hein, filho? Se você parar pra olhar isso aqui, você vai ter mais tempo de carga horária de aula do que muito. Carga horária muito grande. Muito grande. A gente vai resolver muitas questões. terão os simulados, dois a três simulados completos, que a gente vai fazer aberto a... Isso aí vai aberto a todo mundo, aberto ao público, mas vocês vão poder fazer também pra praticarem essa reta final. Tem os quatro simulados exclusivos de matemática. Exclusivos de matemática, que é só pra galera da operação, vai ter que estar inscrito, cadastrado na operação lá pra participar. Legal? Vai ter os dois exclusivos que eu vou liberar pra vocês também, que foram aplicados ano passado pra um grupo específico secreto de alunos de estratégia do ano passado. Grupo secreto. Entendeu? É, entendeu? Então, vou liberar pra vocês aí esse... Vou até trocar a faculdade. Beleza, tudo bem? A ideia é essa parada mesmo. É, beleza? Essa parada mesmo. Ah, a operação, ela acaba dia 24. Dia 24 de setembro, sexta-feira, acaba a operação da ESA, tá? Essa é a operação Sargento Max Wolff. Mestre, dia 24, cai numa sexta. Sábado, domingo, já não vai ter mais nada, nas outras semanas não vai ter nada? Vai, filho. Vão ter os simulados que eu tô falando pra vocês e o que eu vou trazer aqui na tela, ó. Hora da Verdade, ESA 2022, parte 1, uma semana, uma semana. Premunição, ESA 2022, pá! Hora da Verdade, ESA 2022, parte 2, revisão de véspera, que vai ocorrer no dia 2. Já, a prova vai vir nada, não tem como. Não tem como. Fala aí, Mike. Ah, não tem como, não. Duas, ó, duas, cara. Uma hora da Verdade, parte 1 e parte 2, mais a premunição. Ih, cara, não tem como, não. Hora da Verdade, é uma semana de aula. Normalmente é uma semana. Tem parte 1 e parte 2, duas semanas. Mais a premunição, mais a revisão de véspera, mais a operação, pô! Não é possível, cara. Me aburram a mente aqui quantas aulas tem, não tem como, não. Não é possível, cara. Você vai tirar muita onda, não tem como. Não é possível. Não tem como. Tudo, tudo gratuito. Você não vai pagar nada. Não vai pagar nada. Nada, 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 nada. A gente quer realmente resolver a sua vida. É aquele fato. Tem o preço e tem o valor. Tem o valor. O preço, cara, zero. O valor, se fosse botar, se fosse botar, listar cada coisinha aí, quanto que seria cada coisa? Como conciliar com o Sprint? Ué, assiste a aula e resolve a questão. nos intervalos. Beleza? Para você não assistir no YouTube, porque no YouTube, vou dar um exemplo, tem um intervalo que você não tem aula, tem o início que é uma conversinha ali e tem no final que é a despedida. Assiste na plataforma que já é mais enxuto, cortado em bloco. Só assiste o que você quer, você já vai ter... Organização. Organização. Já vai ter o... Exatamente. Pega ali um papelzinho, se tu for mais tecnológico, vai, pega aí o aplicativo de agenda. Cara, divide a semana direitinho, já coloca ali tudo por quê? Eu falo isso porque eu sou uma pessoa totalmente desorganizada, estou melhorando aos poucos, estou nessa luta aí. O que me ajudou muito, cara, é botar um negócio ali que eu vejo a semana toda e aí eu vejo já... Tem vários eventos pré-definidos, por exemplo, faz aulas, você já tem ali o cronograma. Então tu já pega ali o papelzinho, divide e já trava ali os horários das aulas. E aí quando você tem a visão ampla da semana toda, tu já consegue ver aonde você está com o horário livre, qual é o dia que está mais apertado. Sim. E aí você vai montando a tua estratégia baseada naquele negócio. Tu fica, deixa a vida me levar, a vida leva eu, tipo amanhã. Amanhã eu vou ver o que eu vou fazer. Cara, tu já pega hoje, terminar a live, já programa a tua semana toda. Amanhã você vê o que você vai fazer. Agora tu fica nessa, vou acordar e aí vou ver o que eu vou... Não, faz o planejamento, dar uma olhada na semana como um todo, que isso ajuda pra caramba. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa desorganizada e isso me ajuda pra caramba. E aí você vai conseguir ver ali as aulas, igual tem dia que tem três aulas, aí tu vai ter ali os intervalos, tem dia que tem duas. Vai vendo ali e vai encaixando, cara, a resolução nesses blocos aí que vai dar tudo certo no final. O pessoal está perguntando aí, vai ter turma especial? Galera, não vai ter turma especial, mas eu tenho uma turma especial, eu tenho uma turma em que neste grupo estão os primeiros colocados de todos os simulados da ESA que a gente fez, tá? Então, neste grupo, vocês nem sabiam disso, né? Tem galera que está aí assistindo que está no grupo do Ninho lá. Então, tem um grupo no Telegram que tem os primeiros colocados de todos os simulados da ESA e Provões. Faz o simulado e fica o primeiro colocado. Essa galera já está junta já há mó tempão. Aí, ó. Mó tempão. e lá, aí acontecem outras coisas lá, entendeu? Acontece coisas que não podem ser mencionadas. É, tem algumas coisas que se eu te contar a gente vai ter que dar um sumiço aí na... Coisas que não podem ser mencionadas. Beleza? Maico, pede o like aí que a galera está com preguiça aí. Não, não, não. Tem 600... 666, já é um número que eu não gosto. Ih, está mexendo em mim com a G agora. Literalmente, galera. Bota like nisso aí para mudar, pelo amor de Deus. Está maluco? Pô, vamos lá, galera. Vamos lá, 800, 800, 800, 800. Esse like aí, cara, custa nada. E aproveitar e dar um lembrete de um negócio de like YouTube, que o Ismael falou para você ir lá na playlist, ativar os lembretes das transmissões. Cara, ativa o lembrete mesmo, escreve no canal com o sininho, é para... Ah, todo mundo fala isso. O Estratégia, cara, faz vídeo para caramba. É live o dia inteiro, é conteúdo para caramba. E o YouTube, ele não manda notificação de tudo, cara. Isso aí não é vontade para ninguém. Então, ativa o lembrete lá direitinho dos eventos para você depois falar e hoje tinha aula e esqueci. E já faz o que eu falei, organiza a tua semana, porque mesmo tu ativando, às vezes ele não avisa. E então tu já organiza a tua semana, bota uma notificaçãozinha no celular, bota um alarme, cara. Live, não sei o quê. Porque aí não tem chance de tu perder, se você quer acompanhar mesmo, cara, porque tu ficar contando aí com... Aí, a galera está falando aí do grupo. Como é que eu faço para entrar nesse grupo? Aí o moleque, só ser primeiro do colar. Só primeiro. Olha só, uns 5 por vez. Não, aí depende da nota. Depende da nota. 48, 48, 47, 47, eu vou chamar o cara. Eu que convido, eu mando e-mail para o cara, se eu tenho um contato já dele, eu já mando no zap, já chamo o telegram. Chega igual uma cartinha do Harry Potter lá, a coruja leva a carta para a casa do cara, assim, você foi convocado. Beleza? Nesses simulados exclusivos aqui, dependendo da nota do cara, eu vou entrar em contato. E nos próximos simulados da ESA, eu também entro em contato e tem essa tua... Tu manda e-mail para o cara? Eu mando e-mail. Imagina, chega lá, precisa de boa, chegou um e-mail do Ismael lá para tu. Eu mando e-mail. Você foi convocado, ele falou, Ismael, eu falo, ih, opa. Os últimos que entraram agora, o camarada do Ceará, Ceará, Paraíba, Minas Gerais, dois ou três do Rio de Janeiro. Os últimos que entraram. Beleza? É só baixar, o telegram é só baixar. Ah, saiu do meia 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 meia, graças a Deus. Aí sim, o meu está bugado aqui, eu vou até... 15 acertos, não é? Nem... Nem... Que... Eu nem abaixo o... O... Como é que é o nome? O cursor, nem abaixo tudo para chegar lá. Abre o PDF, vai descer. Eu vejo só a primeira página só e nem abaixo, mas... Tá bom? Tem a galera do Ceará lá, tem a galera do Ceará, tem a galera de Minas, tem a galera do Sul também, tem a galera boa. Beleza? Aí eu entro em contato com essa galera, ó... Vamos lá, cadê, cadê? Aqui o grupo aqui, Maico. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Ó o título. Ih, rapaziada. É. Ela cai embaçada, hein, ó. É. Vou falar para vocês. E os primeiros dos simulados aí são todos daqui, galera. Que vocês viram, como é que pode? 49, 47? A galera está tudo aqui. O cara está papirando, cara. Se tem alguém que já... Olha lá, olha lá, ele se acusou. Tocantins também, né? O Renan. Renan Trajan não é, do grupo. Ele é. Top, topzera. Vamos lá. Continuando. Turma. Pô, mestre. Pernambuco aqui, olha lá. Mestre, será que vale a pena? Porque, geralmente, quando é de graça, né? Você... O pessoal acha que é ruim. Chega no... Tu anda de trem, né? Eu ando de trem pra caraca também. Tu tá no trem, o maluco chega assim, aí, amigão, quer esse celular aqui? 2,50 esse celular. E tu, porra, 2,50? Porque é capaz de no trem que não ia acontecer isso mesmo, cara. Tu, 2,50? Cara, alguma coisa tem nessa parada aí. Tu desconfia e tu não dá muita bola. Aqui é gratuito, mas você pode desconfiar. Os números mostram, os nossos PDFs mostram, é o mais completo do Brasil. Não tem nota de nota. É, a videoaula, não tem... Cara, é top. E eu vou mostrar pra você, aqui na revisão de véspera do ano passado, eu vou jogar na tela aqui, ó. Essa aqui foi a revisão de véspera do ano passado. No finalzinho da aula, eu falei assim, olha só, vamos falar um pouco de razões especiais? Falei de velocidade média, de densidade, de... IMC, de probabilidade e de escala. Aí eu falei, galera, escala, tamanho de desenho, tamanho real e tal. Aí, falei de escala, falei, ó, cuidado, porque pode cair uma questão lá de uma maquete e tal, não sei o que, blá blá blá. Aí teve um candango, um aluno safo, né? Porque sempre tem aluno safo aí no chat, sempre tem aluno safo, né? Sempre tem um enviado. Isso aí não cai. Só pra perturbar o juiz. Isso aí não cai. Olha o que o camarada colocou. Escala só cai na prep, só na prep. Caraca, tu conseguiu achar o comentário. Eu achei, pô. Caraca, tu conseguiu achar o comentário. Eu achei, eu achei, eu achei porque eu falei, esse cara tá de sacanagem, eu tô aqui brincando, não é possível. Caraca, tu achou o comentário. Aí o que que aconteceu? Isso aqui foi dia 3 de outubro, olha aqui embaixo aqui, ó. A prova foi dia 4 no passado. Muito bom, muito bom. Dia 3, revisão de véspera. Quem caiu na ESA no dia seguinte? Escala. Aí o que que eu falo pra esse camarada aqui hoje? Eu mando um abraço, mando um beijo. Deve tá aqui na live. Não, porque de especialista tem um monte aí, né? Aluno que, isso não cai. Isso nunca vai cair. Vai, vai, vai. Rei do print. Gosto muito. Gosto muito. Caraca, achou o print, né? Ele achou o print, cara. Ele achou o print. Eu cheguei aqui no laço procurando isso aqui. Eu cheguei aqui faltando 5 minutos pra transmissão. Eu tava caçando isso aqui. Vou pegar ele. Porque já tinha, a transmissão quando ficava salvo com o replay do chat, né? Do chat. Muito bom, muito bom. Aí eu fui e peguei. Entendeu? Levo pro coração. Essas paradas aqui eu levo pro coração. Tá aqui de novo. Tem um pessoal que é muito chato, cara. Aí escala só na prep. Só? 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 Só na prep? Só? Aí caiu na ESA no dia seguinte. Caraca. E tem gente que... Não, e tem gente que iria anular a questão, não é não, Maicon? Tá no edital, cara. Caraca, vocês estão de brincadeira, cara. E escala ainda é pior, porque tá em edital em duas matérias. Tá em duas matérias. Tá em geografia. Tá em geografia também, cara. Ah, nunca vi num escala... Tá lá em geografia, não tem mapa, cartografia, pô. Galera, é isso aí, galera. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Mas então, aí fica a seu critério. Assistir as nossas aulas... Cuidado, porque tu vai comentar, senão tu pode aparecer no print do ano que vem. Não, eu não peguei... É que eu não conseguia... Eu não sabia... Eu não sei qual foi a aula que eu falei, este ano cai PG. Aí o maluco falou, nunca caiu, não vai ser no meu ano que vai cair. Eu não vou achar esse... Eu não vou achar, cara. Eu tenho que escalar alguém pra procurar, porque ia ser muito top, né? O maluco escreveu assim... Não tem cobre, não tem cobre. Nunca caiu. Da essa na PG, eu vi muitos... Nunca caiu, não vai ser no meu ano que vai cair. Cara, todo ano eu ouvia essa de não, não vai cair PG, não sei o que lá. Eu falei, vocês ficam contando, uma hora ela vai vir e vai bandar. Não deu outra... Uma hora a conta chega, cara. Agora, se vai cair no teu ano ou não, tu tem que dar sorte ou azar. Aguardou um ano pra esse momento. Exato. O pessoal fica falando, não vai cair cônica, a PG demorou 10 anos pra cair, cônica vai demorar muito mais. Fica com esse pessoal que não tá aí, vai. Não, e outra... Pior que eu lembro disso, Ismael. Não lembrava qual... Eu também não lembro qual foi a aula não, Álvaro. Pior que eu não lembro. Mas teve numa aula da... Não sei se foi reta final, se foi SOS, se foi premoni... Não lembro, não lembro. Mas teve uma aula... Eu já vi gente falando assim, vou estudar PG não, só cai PA. Falei, vai na FEA, vai. Continua assim. Aí que é uma questão de PA com PG. Vai ter revisão pra música? Vai, tem aula aí prevista. Lucas. Outra aí, outra aí do grupo. Aqui, tem aula prevista também. Quatro encontros também, quatro e quatro aí, Letícia. Dia dez vai ser o último encontro dela, oito e trinta. Vai ter aula, vai ter revisão de música também, beleza? Duvido cair parábola. Não vai cair probabilidade esse ano. Qual a probabilidade de cair probabilidade? Beleza? Então, de novo aí, tirando onda, só cai na PREP. Não cai cônica, vou printar, é bom que a gente já lembra já, porque aí é mais fácil a live. Cônica só na PREP. Vai ser muito bom. Isso aí, boa, cara. Cônica só na PREP. Vai cair elipse. Anota aí, vai cair elipse. Vai cair elipse, pega o corte, aí joga lá no Instagram do Estratégico, foi na do Danão. Os mestres avisaram, dá a questão no lado. Vai cair elipse. Eu falei, a gente falou, a gente falou. Essa questão aí, acho que é só a gente que bateu o pino com essa parada aí. Vai cair elipse. Galera, e outra, detalhe, música aí, um grande, olha lá, Tawani é outro, Tawani Brandão está no grupo, Lucas Flores está no grupo, galera de música que arrebeta no simulado. Cara, tá crento que eu já vi um aluno que queria fazer música, mas não sabia nada de música. Porque a música é a mais fácil, eu vou fazer pra música. A média é mais baixa e tal, né? Ana Carolina, estou desenrolando, estou desenrolando. Nós vamos fazer aí pra saúde, tá? Fique calmo, a gente vai ajudar sim, tá? Tá? Nós vamos ajudar sim. Não cai matemática. Cofator pode vir e tal, não sei o que. Depois caiu o Cofator Nayan, negocia, Cofator menor complementar, o cara de asa, né? Não, o pior é que a Marinha está se amarrando nisso aí de Cofator, porque caiu o Nayan, a gente ficou tipo assim, pô, caiu o Cofator Nayan, é um negócio doido e tal. Aí caiu o Nayafon, uma questão de Laplace, né? Pra fazer pro Laplace. Sim, sim, sim. Primeira questão de uma versão. É? Que versão amarela. Aí eu falei, não, a Marinha está animada com uma atriz de cara, cara. Está animada. Aqui, e eu tenho certeza, a gente mostrou o print aqui do aluno falando que só cai na prep, né? E tal. Mas eu tenho certeza que tem aluno no chat aqui que ano passado falou assim, eu não faço mais simulado de estratégia. Ah, eu não faço porque é desanimador, não precisa disso, tal, não sei o que, papapá, e está estudando de novo. Eu sei que você se sentiu tocado agora pro coração. Machucou, machucou. Machucou, mas eu falo pra você realmente, eu sei que se você está aqui agora e está fazendo, você acordou pra vida. Se você não voltou a fazer o simulado, você continua se enganando, sinto muito, tá? Galera, não tem como. Não tem como. O simulado estratégico é o único curso que faz simulado com questões inéditas e é o único que em todos os simulados a prova está no nível acima da prova. É pra te sacanear? Não. É pra não fazer você sofrer no dia da prova. É pra você depois não voltar chorando pra casa. É pra depois você não me ligar e falar pô, mestre, o senhor me enganou. Não, e é aqui. Isso eu não recebo, eu não recebo isso aí não, filho. Não, e o cara Mestre, o senhor não falou com esse cara... Isso não, isso não. Tem que parar de se iludir, cara. Se você está indo muito bem, não é questão de, pô, eu estou fazendo um monte de exercício e estou indo bemzão. Se testa no nível acima, cara. Porque é aquilo, conforme você vai aumentando o sarrafo, pô, a prova... Se você está aqui, cara, a prova vinha aqui, tu vai tirar a prova nem de letra, tu vai tirar muita onda. Agora, tu faz o simulado, tu vai mal, tu fica magoadinho, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. O que é que tu tem que fazer? Errei isso e isso e isso. Vou no próximo melhorar. Isso. Agora, tu... Não vou fazer... É, mas... Olha como... Isso é uma solução até covarde, cara. Tu vai mal no simulado. Tu simplesmente deixa de fazer porque você foi mal, enquanto a solução era, não, de raiva, agora eu vou bem próximo. Pode crer, pode crer. Pô, cara, tu não pode ser covarde, tu vai fazer concurso, pelo amor de Deus. É porque a galera quer a massagem de ego, eles não querem o confronto. É, a galera quer... Não quer o confronto. É, a galera quer e não quer o desconforto. Tem um cara aqui que colocou... Falou exatamente o que eu falei, hein. Se eu for treino difícil, jogo fácil. Ah, isso. Ó, o Álvaro aqui falando, ó. Fiquei impressionado que vocês botaram no simulado o mesmo texto de outro concurso. É, exatamente. A gente colocou o texto no simulado e a banca colocou na prova o mesmo texto, filho. O mesmo texto. Foi o Dayan que estava... Foi o Dayan, eu acho. Foi o Dayan. O mesmo texto. Pegou. Questão e... Pô, a E.A. Questão. Teve uma outra prova também, né? De alguma praia de texto também. Alguma questão de... Redação, tema de redação. Acontece, galera. É, tema de redação. Foi isso que eu vi. Acontece, cara. Acontece. Beleza? Bom, aqui, ó. Falar um pouquinho da nossa divisão de matemática. Como a gente... Como eu disse e o Maico falou também no início da transmissão, a gente vai dividir... Cada professor dividiu o edital em quatro pedaços e para cada encontro ele vai bater uma parte. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a parte de matemática. A divisão de matemática. Encontro 1. Essa aqui é a divisão do Schian. No primeiro encontro ele vai abordar com vocês conjuntos numéricos e intervalos reais, razão, proporção, regra de três simples e composta, sequências, P.A. e P.G. Volta aí, só para eu falar um negócio rapidinho. Vontade. Vocês que ficam achando que esses negócios não caem? Ah, não, não caem. Regra de três, razão, proporção. Está no edital, cara. Pode cair uma questão lá de regra de três. O cara faz o muro em tantos dias. Pode aparecer, cara. Não vai cair. O cara só fica naqueles assuntos de ensino médio, né? De ensino médio, né? Aí caiu uma escala. Ah, que que é isso, cara? No finalzinho do edital lá, tá assim, ó. Todos os tópicos do ensino fundamental são pré-requisitos para a prova. Então o cara pode botar uma questão de um bagulho lá de, sei lá, sétimo ano, cara. Isso. É improvável? É, mas pode aparecer uma questão de equação do primeiro grau. Um problema de... É, problema de primeiro grau. E o cara vai lá... Num sítio tem tantos... Tem... 20 animais. Tem tantas patas e tantas... Esses aí, pode cair, cara. Tá lá. Então vai nessa de só ficar na função, vou fazer de multispacial, analítica, esses negocinhos bobinhos. Aí cai lá. Razão, proporção cai, sei lá. Porque a prova da ESA é mesmo que tu espera o que não seja, mas tem ano que ela dá uma desequilibrada, né? Puxa um monte de questão de um tópico só. Aí vai lá, cai umas duas de regra de três e tu tá aí sem fazer regra de três, não. Você vai fazer uma cônica aqui e você vai fazer uma regra de três. Dá esse monte não, hein? Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Vamos lá, continuando. Tá certo? No segundo encontro, números complexos, polinômios e equações polinomiais. No terceiro encontro, matriz, determinantes e sistemas. E, no quarto encontro e último do Esquian, análise combinatória, probabilidade e binômio de Newton. Binômio de Newton, tio Newton, né? Esse aí é a divisão do Esquian. Aqui a divisão do Maico, primeiro encontro, plana, segundo espacial e aí já está embutida a posição, né? Três, analítica e quatro, trigonometria. Perfeito? Essa é a divisão do Maico, cada tópico desse num encontro de matemática. Por fim, aqui é só um exemplo, né? Que cada professor fez a sua divisão. Aqui é a minha divisão. No primeiro encontro, teoria dos conjuntos e conjuntos numéricos, equações e inequações. Segundo encontro, introdução às funções, função afim e quadrática. Terceiro, exponencial e log. E no quarto, modular, composta e inversa. Beleza? Então, essa aí é a divisão, foram as divisões que eu fiz, né? Para a parte de matemática, junto com Esquian e Maicon. Beleza? Então, serão doze encontros, a gente vai bater todo o edital, cada partezinha no seu encontro, resolvendo questões, dando uma pincelada mínima na parte teórica, se necessário, para determinado ponto. Beleza? A galera perguntou aí quanto vai ter o próximo simulado para entrar no grupo. A galera está... Agora a galera já divulgou. Ela quer saber o que... Tu divulgou. Se eu for assaltado daqui para casa agora, eu já sei que foi algum aluno aí querendo pegar o contato aqui do grupo, o link do grupo. Já falou agora o segredo, agora o pessoal quer entrar aí, vai estudar. É bom que a galera estuda mais, né? Estatística, não. Não, juros, juros, estatística, não. Não mais, galera. Não mais. Saiu do edital. Vai entender, né? A gente botaram um monte de coisa e tiraram um negócio que era maneirinho. Eu deixava também. Vai ser só matemática ou todas as matérias? Chegou agora. Chegou agora, chegou agora. Vai ser tudo, vai ser tudo. Todas, inclusive música e provavelmente saúde. Faz o teu cadastro aí no link aí. É de graça e tu vai pegar o bizu. Vai ser tudo, tudão. O link do pacote da operação. Vamos lá. Vou colocar aqui para a galera. Cadê? Link. Link do pacote da operação. Galera, vou falar agora para vocês aqui as datas dos simulados. Fala aí, Michael, para a galera. Simulado 1, 4 do 9. Já vai marcando, lembra que eu falei? Vai marcando na agenda aí, galera, para você poder se programar. Simulado 2, dia 11 de setembro. 3, 19 de setembro. 4, 25 de setembro. Então, você está vendo aí que você tem um simulado aí por semana, né? Já com o mesmo horário, todos eles, que é de 1 às 2 e meia. 1 hora. Aí tem gente que vai reclamar do tempo, né? Mas não tem nem como demorar. Eu já achei muito, já achei 1 hora e meia muito, né? Achei que foi bonzinho aí, cara. Fui bonzinho, porque eu vou dar aquela apertadinha normal, né? É, tem que... 1 hora e meia para tu fazer as questões de matemática. 14 questões. De matemática, cara, porque na prova tu não tem 1 hora e meia, não. Não tem. Tu vai ter menos. Essa que é a parada. Não tem. Então, tu vai ter 1 por semana, já marca aí, cara. 1 por semana no mesmo horário. Não tem nem como 1 no horário. Então, 1 por semana no mesmo horário, já se programa. 4 do 9, 11 do 9, 19 do 9, 25 do 9. Aos sábados. De 1 às 2 e meia. Tu vai ter uma semana sempre bem cheia de coisa que tem para fazer, cara. Segunda, aula, terça, aula. Ah, não tem aula. Tu vai ter muita coisa. Aula, simulado, simulado geral, cara. Simulado exclusivo de matemática, viradão. Se prepara aí. Premunição, olha na verdade. Vai ter uma semana que o cara vai ter aula na sexta, vai ter viradão e depois vai de tarde ter simulado. Simulado, é normal. Tá pintando tudo? É, papai. No dia do seu aniversário? Excelente. Pode ficar tranquilo que esse eu vou caprichar, tá bom? É isso aí. Vai botar uma questão inédita até com o nome dela. É, Giovana é no terceiro? Beleza, vou colocar um... Vou botar uma questão. Uma questão será com o seu nome, Giovana. No seu aniversário vai fazer um passeio, escolheu. Tem três opções de blusa. Beleza? Vamos amassar. Galera, a gente vai dar a prova pra vocês, tá bom? Eu pedi no e-mail aos professores. É, deem o melhor de vocês pra gente salvar essas almas que estão se preparando pra essa. Beleza? Cara, que tá aí no limbo, na luta aí. Cara, vai ser muito maneiro. Gente, não tem nem o que questionar. Só participa, cara. Só vai, entendeu? Vou botar um com o seu nome, Giovana. Então, olha só, de novo. 4, 11, 19, 25. Das 13 horas às 14 e 30. Perceba que eu coloquei crase aí, porque aqui tem a preposição mais artigo, né? Olha aí, que coisa linda. Já dei uma dica aqui de acentuação. Vamos lá, já. Das 13 às 14 e 30. Beleza? Simulado. E às 15 horas, ou seja, meia hora depois do término desse simulado, tá previsto o início da correção ao vivo no YouTube. Então, você já faz o simulado, já corrija ao vivo ali pra vocês, já vê os erros, já aprende com os erros e toca pirão aí no resto da semana da preparação pra essa reta final. E o mais legal aqui, que eu não cheguei a falar pra você, o mais legal desses simulados aqui, que estarão disponíveis lá na plataforma pra vocês, o mais legal é isso aqui, ó. Eu coloquei o tópico que eu vou abordar em cada questão do simulado. Ah, maneiro, isso aí é maneiro. Olha aí, ó. Eu vou bater todo o edital com esses 4 simulados e eu coloquei em cada questão o que eu vou cobrar pra vocês. Já deu uma dica ainda pro cara. Já deu uma dica pra direcionar o estudo do camarada. Então, isso aí é o edital verticalizado do nosso primeiro simulado exclusivo de matemática pra ESA 2022. Questão 1. Vai lá, Maico, fala aí um pouco. Questão 1 é de teoria dos conjuntos numéricos. Aí já tem ali até os subtópicos, já é bem mastigadinho, cara. Aí vem na questão 2. A questão 1 vai abordar, vai falar sobre aquilo ali, filho. Só operações de conjunto, conjunto universo, conjunto vazio. Aí a questão 2 vai estar ali falando de módulo, números decimais, intervalos. Aí tem a parte de razão-proporção, né, diretamente, diversamente. Questão 3. Aí vai ter complexo, operações, toda aquela parte do complexo, né, algébrica, trigonométrica. Questão 4. Função, definição ali, a definição de que é uma função, os conceitos básicos, né, domínio, contra-domínio. Função subjetora, as classificações, né, pá, ímpar, constante, raiz, crescente, decrescente. Questão 5. Vai falar de função afim quadrática. Questão 6. Função modular. Pô, totalmente imisurado, cara. Não tem nem como. Não tem nem como, né, pá. Pô, tá bom, vai quase dar um... É, eu tô deixando o cara, mas eu vou deixar, ó, eu já disponibilizei isso aqui. Esse cronograma aqui eu disponibilizei no Telegram já há mó tempão. Aí, ó. Então, a galera que tá no grupo do Telegram da Operação lá, do Sargento Maxi Wolf, a galera já sabe o que vai ter nesse simulado, já sabe a data, já sabe o horário, quantas questões, bonitinho e tal. O cara já tá papirando pra... Galera, eu vou deixar vocês na cara do gol. Nós, né, eu, Maicon, Esquian, vamos deixar você na cara do gol pra ESA. Na cara do gol. Se o seu problema era matemática, você ainda tá meio inseguro, sabe o conteúdo, mas ainda tem... É o momento da gente ajustar aí essa brincadeira, beleza? Então, vamos lá. Maicon falou dessas seis primeiras, eu falo das próximas. Questão sete, vou falar de exponencial, beleza? Então, ali estão os subtópicos, né, que eu peguei tudo do edital pra vocês. Na questão oito, eu vou falar de logaritma, tá? Vou cobrar logaritmo. Na questão nove, eu vou cobrar uma questão de trigonometria, beleza? Então, vai estar tudo dentro desse escopo aí do edital. Na questão dez, contagem e análise combinatória. Na onze, probabilidade. Na doze, matrizes. Na treze, progressão. E na décima quarta, geometria espacial de posição. Então, isso aí, perceba que eu passei por muita coisa do edital, né, o Maicon? Aham, tá bem espalhado. Isso no primeiro simulado. No primeiro simulado que vai ocorrer no dia quatro do nove, eu peguei todos esses tópicos aqui e eu vou cobrar essas questões. Não, e esse é legal, esse primeiro aí que tem um peso legal na parte de função, né? Que é o que mais cai, por sinal. Que é o que mais cai. Cara, não adianta. Tu tá com medo de função? Cara, não adianta. Função é o tópico mais cobrado da prova da ESA. Quando eu falo função, toda aquela parte de função ali, tudo que tem direito, né? X tudo ali. Não adianta, cara. Vai ter questão de função na tua prova. Se não cair função na prova, tá errado o concurso, cara. Porque, pô, acho que é uns 30% do edital, de matemática, é tudo função, né, cara? É muita coisa. Ó, galera, quase vou editar o todo, quase vou editar o todo. Aí no próximo simulado, alguns tópicos eu vou deixar de lado e vou acrescentar outros. Aí no outro, eu vou me escalar mais. E no último, eu vou e bum. Entendeu? Então, essa é a ideia do simulado Premunição. E pra você participar, você tem que estar inscrito lá no curso que vai ser liberado pra vocês lá na plataforma, tá? De novo, vou colocar aqui o link pra operação. É só se cadastrar, é gratuito, turma. Não vai pagar nada. Nadinha. Nada, xadinha. O patrão ficou maluco, né? Ficou doidão. Ficou doidão. Escreve aí, vai. Só se inscrever, beleza? Explicamos tudo da operação pra vocês. Eu tenho certeza que tem gente que não tá acreditando. Não tenho certeza, certeza, certeza. Tem gente que tá achando que tem pegadinha. Certeza. Não tem. Galera, olha só. O Michael, o Michael não, o Matheus Gomes colocou ali. Mestre, vai colocar no simulado x³ menos 8 igual a 0? Galera, eu coloquei esse desafio pra galera lá no Telegram, né? E perguntei pra galera quais as raízes. Tá? x³ menos 8 igual a 0. E eu pedi aí as raízes que satisfazem esta equação. Uma galera respondeu dois, né? Somente. Viajou, né? Não pensou no campo dos complexos. E outros, depois de eu dar uma chamada geral, outros começaram a pensar no campo dos complexos e jogaram ali a lei de Moore e tal. Começaram a resolver essa questão. Aí eu fui no Telegram mesmo, por isso que é importante você participar lá desse grupo. Eu tô passando várias dicas de resolução de questões que, cara, assim, corta caminho absurdamente. Então eu vou resolver essa questão aqui pra vocês rapidinho, sem aplicação. Vou dar uma dica, né? Pra resolver sem aplicação de lei de Moore. Na verdade, você vai utilizar apenas fatoração. Isso aqui é uma diferença de cubos. x³ menos 2³ igual a 0. E na diferença de cubos, você consegue fatorar isso aqui como x menos 2 que multiplica x² mais... Deixa eu apagar aqui... Mais o produto dos dois mais o quadrado do segundo. Essa aqui seria a fatoração, tá? Você lembra da fatoração aqui, ó. a³ menos b³. Isso aqui é a menos b que multiplica a² mais ab mais b². E isso aqui, como é igual a 0, eu tenho o produto de dois fatores dando 0. Então o primeiro é 0, aparece a raiz 2 aqui. E o segundo é 0. O segundo é 0, é uma equação de segundo grau. Aplica a básica, ele encontra as duas raízes complexas. Acabou. Então não precisa, não precisa, se cair na sua prova, equações binômias, que é esse caso aqui, que a gente aprende lá em complexo. É o finalzinho, é o finalzinho de complexos. Quer ver? É o finalzinho de complexos. Aqui, ó, equações binômiais e trinômiais, tá bom? Então, aquele exemplo que eu dei é essa aqui, ó. Você resolve por fatoração, não precisa aplicar a Lei de Mube, então você mata muito rápido aí, e se cair na sua prova, nunca caiu. Se cair na sua prova, já dou a dica, diferença de cubos, soma de cubos, diferença de quadrados, quadrada soma, quadrada diferença, tem que saber esses produtos plantáveis para você matar de forma mais tranquila, beleza? E aí, está na letra A lá, só o 2, o cara vai marcar. Exato, exato, só o 2, o cara vai marcar. Exato. E aí, se o cara tivesse um pouquinho de maldade, peraí, isso aí é o cubo, tem que ter três raízes aí e tal. Tem que tomar cuidado, tá? Então, essa fatoração aqui, cara, vocês precisam saber, beleza? Vocês precisam saber. A ao cubo menos B ao cubo, que é a diferença de cubos, bem como a soma de cubos, que é A ao cubo mais B ao cubo. Essa aqui, só para não deixar o conteúdo incompleto, né? Vai ser A mais B, que multiplica A quadrado menos AB mais B quadrado. Beleza? Então, já dê a dica aí para você matar essas questões por faturação e não ficar aí à mercê da lei de Mubi, que aí você tem que pegar o teto e não sei o que e barra. A lei de Mubi, o pessoal pode passar lá, mas é um negócio feio, é um negócio feio, entendeu? Beleza? Galera, isso aqui você não vê em qualquer esquina não, hein? Entendeu? Essas ratarias aí de esquina aí que vem de ovo rosa e tal. É, tá ligado? Tá ligado? Ovo... Ovo colorido, ovo azul, né? Então, aí ó, material realmente completinho, tá bom? Brio Ruffini também, pô, você tem o... Só que essa aqui ninguém conhecia, o Brio Ruffini já matava, né? Porque você encontra uma raiz que é 2, aplica Brio Ruffini, já encontra a forma fatorada do segundo grau, igual a zero e mata pelo segundo grau também, tá? Mata por máscara. Só que por essa aqui a galera não matou, tá? Não safaram não. Pelo Brio Ruffini, pela lei de move, safa também. O pessoal veio da delta quebrada e acha que tá errado. É. Beleza? A delta tem que tá sempre bonitinho na equação do segundo grau, né? Assim também não. Eu já comprei. Já comprei uma galinha azul. É a pitadinha? É a galinha pitadinha? Beleza. Turma, então, esse aí foi o lançamento da Operação Sargento Max Wolf. Maico, faça as considerações aí, tira a dúvida da galera desse time aí, pode ficar à vontade. Gente, não tem como, cara, desescrever nisso aí, cara. Parada aí pra ajudar na reta final, é o que a gente falou no começo, tá falando durante toda a live. Cara, negócio muito bem feito, a gente tá muito animado pra fazer, trazer isso pra você. Negócio gratuito, Gratuito. Cara, de novo, gratuito. E não é um negócio gratuito, gratuito é ruim. Tira isso da tua cabeça, cara. Tira isso da tua cabeça. A gente não faz a parada zoada, a gente vai fazer a parada no nível top pra você. Olha quanta coisa, cara, que o Gilmael colocou aí, se tu parar assim, hoje, de quando acabar lá, tu paras assim, caraca, olha quanta coisa. Pelo amor de Deus, né? Não tem como, cara. Então, participa, amanhã já tem aula, cara, bagulho vai ser doido, já pega o cronograma direitinho, vem pra pirar, o bizu tá aí, o golpe tá aí, cai quem quer. Boa! 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 O golpe tá aí, cai quem quer. Mas aqui não é um golpe, é o bizu. O bizu tá aí, cai quem quer. Se tu tá caindo no golpe, deixa o inimigo agir. Cara, vai ser muito bom, cara, a revisão, não tem nem palavras, cara, vai ser um negócio top, acompanha, que, cara, um mês pra prova, agora é reta final, vem, vai dar bom. Marcos, responde aquela pergunta ali, que quase não apareceu, mas por que está na plataforma disponível só dia 3 do 10? Mandaram de novo. Mandaram de novo, pô! Mandaram de novo. Gente, até, cara, até, até 3 do 10, é porque a prova é 3 do 10, até 3 do 10 você vai ter acesso lá, a brincadeira, mas a operação acaba de 24, se eu não me engano. 24? E aí você vai ter o cronograma de aula, já direitinho pra você se programar, e não é que vai ter, o negócio vai só entrar 3 do 10, não, imagina, até. 100 e poucas horas de aula, na véspera. Na véspera, aulão de véspera, mais de um dia. Pô, um dia de aula, não é assim não, cara, é até, até, até não é é, até uma coisa é outra. É, isso aí mesmo. Amanhã sim, tem aula de geografia, já tem questão de geografia, já tem questão de língua portuguesa, no dia seguinte, terça com o Michael, já começa 8h30. Galera, uma coisa que eu vou pagar o bisu pra vocês, na boa, vou falar de novo aqui, cuidado, cuidado com os bisus de aluno. Cuidado, tem aluno aí que gosta de seguir outro aluno. Cara, pega bisu com o aluno, pega bisu furado não, toma cuidado, escala, não cai na ESA não, aí o que aconteceu? Falei dia 3 que ia cair, o que aconteceu? No dia 4 caiu, e esse aluno ficou como? De bigode. Ficou de bigode. Então, cuidado com os bisus que vocês pegam aí, tá? Muito cuidado, tem muito aventureiro aí, muito aventureiro, então tome bastante cuidado, porque é a sua vida, é o seu sonho, é o seu futuro e é da sua família que está em jogo. A gente não brinca aqui com isso. A gente, literalmente, a gente não brinca com os seus sonhos. Eu, nas últimas duas semanas, eu mal dormi, só pensando nessas duas operações aqui pra vocês. Eu mal dormi, sinceramente, planejando, agendando, orientando, e-mail, preparando, montando grupo, dando dica, não sei o que, já entrou no grupo do Telegram, da operação, já se cadastrou, é gratuito, reunião e tal, melhoria e não sei o que, e evento e pá, pra fazer realmente você entrar nesta merda. Eu quero, eu quero ir na entrega da boina, eu quero ir na entrega da insigna, eu quero ir na sua formatura de 3S, eu quero, eu quero fazer parte dessa sua vitória. Beleza? Show? Vem dia 3, pode vir, pode vir dia 3, mas não é bom. Pode vir, beleza? Galera, queria agradecer aí, pra finalizar, tira aquela selfie marota, aquele print maroto, pra postar no Insta, marca o Maico, marca a mim, marca também o Estratégia, tamo junto nessa operação aí, tira aquele print maroto, lança lá, e amanhã a gente começa essa brincadeira. Beleza? Estratégia como sempre, inovando, trazendo coisas novas pra vocês, realmente ajudando, e agora é o momento de realmente você parar de respirar e focar na sua aprovação e classificação. Beleza? A gente vai se ver aí. Mereço um beijo na cariaca. Galera, detalhe, eu tô saindo daqui, o Maico vai voltar pra casa, acredito, e eu vou partir pra onde? São Paulo. Tô voltando pro Estratégia lá, que eu vou ficar a semana lá, né, meu segundo filho nasceu, vou voltar pra lá, vou ficar a semana lá, fazer alguns eventos, e a gente vai trazer novidades, novidades, pra PrEP, pra ESA, pro Colégio Naval, tem coisa boa vindo aí, tá? Aguarde. Além de tudo isso que a gente falou aqui, tem mais coisa vindo aí, é isso aí. Beleza? Show, vou voltar pra CG agora, que eu pego, e de lá que eu vou partir pra São Paulo, pra Sampa. Eu vou voltar pra Campo Grande, que de Campo Grande eu vou pra São Paulo. Depois volto pro Rio, Campo Grande, é, entendeu? Eu pego, eu vou pegar a condução lá. Top? Show, deixaram o like, galera? Vamos bater 800 aí, tem 761, 761, por favor, por favor, tem que pedir pelo amor de Deus? Like dá aprovação, já joga no psicológico, não deixar o like vai ficar reprovado, já falo mesmo. Se não deixar o like, você vai ter um entorce no pulso que você escreve a mão, vai ficar reprovado. E você não vai conseguir escrever a redação e vai dar ruim. É a lenda urbana do like, tem que deixar o like, cara, dá aprovação. Barra Fibonacci, tá maluco, pô? Tá maluco? Médios brilhantes. Cadê o like? O meu like tá travado aqui. 763, vamos lá, pra gente finalizar aqui a transmissão. Ué, deu bug? O meu tá bugadaço aqui, o evento fica só mostrando. Caraca, a gente faz as coisas de graça, não tem dinheiro nem pra trocar de celular, cara. Vamos lá. 775, 775. 780, 780. Solta o preso. Vamos lá. Deixa de ser mão de vaca, filho. Tem aluno aí que atravessa a baia de Guanabara com um sorrisão na mão e chega seco do outro lado, hein? E o cara que assiste o canal e não se inscreve? Não, o cara só suga, só suga. Ele não se inscreve. Ele só suga. É aquele cara... Isso, ele pesquisa na aba e clica em vez de se inscrever e ativa a notificação. É aquele cara que vai à sua casa e aí na aba de vadeira coloca as coisas no bolso dá uma mordida no pão com mortadela e mete o pé, filho. É, o cara só suga. 791. Faltam 9. 792. Bora lá. Pra fechar com 800. Pra fechar com 800. Ué, diminuiu? É. 793, 793. Ué, que o que o que? Tô falando isso aí, o YouTube tá bugado hoje. 796. 796. Aí tinha dois deslikes. Um deslike virou like. Opa! O cara ficou até o final. Esse condenado. É, a gente conseguiu. É, a gente conseguiu. O cara ficou até o final e mudou, A gente conseguiu transformar a Hayden em Lomb. Não tem como não, não tem como não. Vou dar like pros caras porque aí não tem como não. Tem cara que só suga. Só suga lá. O cara só suga. Pô. Foi? Cadê? 798. 8. Foi? Foi? 799. Pô, falta um. Agora o deslike aumentou. O cara se converteu. Caralho, maluco. O cara tem, passou dor pro outro lado. Pô, passou dor pro outro lado. Tem gente que tá chateado. Ficou chateado. Agora tão dando mais de like que o pessoal brincante, né? É, brincante, 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 brincante. 795. Tá bom então, galera, tá bom então. Então, eu não vou fazer mais os simulados exclusivos de matemática, ponto. Só por causa da brincadeira, acabou. É lógico, ela tá botando dislike. Pra não bater a... A galera não entende que like ou dislike, de todo modo, é interação, beleza? O YouTube entende a mesma coisa. O YouTube entende a mesma coisa. Pra ele é a mesma coisa. Tá interagindo, pô. Tipo assim, tu tá no vídeo e fazendo uma interação. É, pô. Um grande abraço aí. Vai ter o simulado sim, tá galera? Tamo junto, galera. O material é completo, a gente quer realmente mudar a sua vida. Beleza? Maicon, agradeço aí a tua presença, hein cara. Tamo junto. Se tu falasse assim, só libera o simulado com mil likes, o bagulho ia bater aí, mil likes rápido. É, aí é mesmo, é mesmo. Tá tranquilo, é isso aí gente, valeu mesmo. Beleza? Tamo junto, galera. Um grande abraço e a gente se encontra amanhã na aula da Priscila. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Você pode estar desanimado, cabisbaixa, aí você ouve aquele depoimento, caramba, eu tô passando por isso. E ele chegou aí onde eu quero chegar. Então, creio eu que uma hora vai dar certo. Graças a Deus, uma hora dá. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 Música